Música Ao todo, cinco réus serão julgados por envolvimento no homicídio do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso, ocorrido em março de 2014. O julgamento marcado para começar na próxima sexta-feira pode durar até três dias. Se entrar pelo domingo, não deve prejudicar a votação no segundo turno da eleição suplementar no Estado. O julgamento do Tribunal do Júri, quando ele inicia, ele não tem tempo para finalizar. A expectativa é que até o sábado à noite a gente possa finalizar esse julgamento. Todavia, há sim uma perspectiva que possa ocorrer e inclusive adentrar o domingo. Isso não vai ter nenhuma interferência com a eleição que passa tranquilamente com seus atores funcionando independentemente. Devem participar do julgamento dois promotores do Ministério Público Estadual, dez testemunhas, cinco de defesa e cinco de acusação. É possível ainda a participação de peritos e testemunhas de juízos em caso de dúvidas. Segundo o MP, existem provas suficientes para a condenação dos acusados. Entre os réus está o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, acusado de ser o mandante do assassinato do delegado Oscar. O traficante será interrogado por videoconferência pelo Tribunal do Júri. O procedimento é inédito no julgamento e não deixa de oferecer preocupação. O desafio será a questão da logística, a questão da estrutura da transmissão. Ela é inédita para fim de julgamento. Todavia, nós já fizemos instruções com a oitiva de testemunhas, oitiva de réus em outros estados. Então, não é algo que foge à normalidade do tribunal, a não ser que isso vai ser feito em plenário. Todavia, a única preocupação é apenas de logística, de internet, para que isso possa ser realizado da forma, de maneira que sejam dadas todas as garantias, tanto para a defesa quanto para a acusação e para que o réu possa acompanhar o seu julgamento. Outro réu é Marcos Miranda, ou Marcos Pará, que está preso no estado do Rio Grande do Norte. Da última vez, ele não foi trazido para Manaus devido a um problema na emissão de passagens aéreas e o julgamento foi adiado pela quarta vez em junho. É meramente burocrática, mas o exercício do direito de estar presente é o que foi exercido no último julgamento, por essa razão que houve o adiamento. E a nossa expectativa do Ministério Público é que isso não ocorra mais e que aposta, finalmente, na sexta-feira, a gente iniciar esse julgamento.